Magazine tá de volta, são 3 horas e 55 minutinhos, já já tem receita, informação, mas agora eu tô aqui com a Carol Rodrigues, da Vaidosa Estético Center, inclusive do voucher que a gente tá sorteando na brincadeira, seja bem-vinda, Carol. Obrigada, lindezinha. Pra falar de comemoração em grande estilo, aniversário da Vaidosa nesse mês, né, de novembro? Isso, de outubro. Foi de outubro, mas a promoção continua. Isso, um mês inteiro de oferta pras nossas Vaidosa Estético Center, tá? A oferta que a gente tá tendo agora no momento é o Story Gang, que tá uma sensação nas nossas 3 lojas, e assim, gente, tem muita promoção acontecendo. Muita oferta acontecendo na Vaidosa Estético Center. E lá, a pessoa consegue fazer tratamento no corpo inteiro, né? Sim. Vocês fazem limpeza de pele, tem tratamento pra estria, pra gordura localizada, modeladora. Isso. Trabalhamos com protocolos faciais, corporais e dermatofuncional. Tem muito protocolo com preço inacreditável na Vaidosa Estético Center, tá? Tá acontecendo também campanhas lá, a gente tá doando muito mimo pra nossas pacientes. Um mês inteirinho de festa pra todo mundo. Tem pacote especial, preço especial e ainda ganha presente, Carol? Com certeza, mês de festa, 8 anos na cidade, gente. 3 endereços pra melhor atender nossas Vaidoses. Quais são os endereços? Vaidosa Estético Center do Alvorada, que fica ali na Alvorada 2, tá, gente? Bem, na antiga Rua 5, Professor Abílio de Alencar, Vaidosa Estético Center, na Cidade Nova, Paulo Eduardo de Lima, na Avenida. E Vaidosa Estético Center do Planalto, que fica ali no Centro Comercial Maravilhoso da Academia Top Life. E na Rua Berlim, bem, uma ótima localização. E você lembra alguma promoção de cabeça que você possa contar aqui agora pra gente? Sim, sim. Que tá um sucesso. Algum pacote especial. Tá. Que tá um sucesso, é o microagulhamento, tá? Pra turminha que quer lá fazer microagulhamento, dar uma revitalizada na pele, pode ir. E a criolipólise também. A criolipólise é aquela que faz a lisa celular, que faz a apoptose, tá com um precinho que só vai dar o teste que você entretém. A criolipólise é aquela pra gordurinha localizada? Isso, aquela pra gordura localizada. Hum, então se você quiser saber mais informações sobre os endereços, os telefones e também sobre os pacotes especiais, segue logo aí no Instagram, arroba vaidosa.esthetic. E vem ser vaidosa, ficar ainda mais bonita e aproveitar esse mês que tá cheio de promoção e brindes pra mulherada. Sim, obrigada, viu Carol? Obrigada a você. E parabéns pelos oito anos. Mais oito e oito e oito e muito sucesso pra vocês. Sim. E olha, agora você de casa vem comigo porque tem receita. Gostosa pra você aprender e pra preparar no fim de semana. Sábado já é dia das crianças, dia doze de outubro. E o que criança gosta? Bolo, chocolate e guloseima. Então a gente tem essa receita especial que a Nath tá trazendo aqui um bolo bem... De guloseimas. Cheio de guloseimas, né? Do jeito que a gente gosta. A criançada gosta e a gente aproveita pra comer também. É verdade, eu como mais do que faço que ela, né? Olha só, não sei nem por onde começar. O bolo, na verdade, ele eu sempre faço porque a massa dele é uma massa padrão, a manteigada que eu faço na mesa em comendas. E aí sempre eu faço esse bolo de guloseimas. E assim, o bom é que todo dia doze de outubro eu faço um lanche das crianças, né? Me junto com alguns empresários, alguns amigos e faço um bolo bem grande, parecido com esse. Só não vai o chocolate ao redor. Mas vai de chantilly, tudo bem bonitinho. E é um bolo que eu gosto de fazer. Então eu decidi trazer pra cá pra chamar bem a atenção. E é um bolo, me corrija se eu estiver errada, que a decoração é mais fácil de fazer pra quem não tem a habilidade de trabalhar com chantilly, pasto americano, aquelas decorações mais trabalhadas, né? É, ela já é mais, até pra uma criança fazer. Elas podem participar. Participar, fazer uma aula sem só criança, né? É ruim, não sei se vai dar tempo, porque as crianças vão comer tudo antes da hora, né? Vão comer as guloseimas antes de colocarem no bolo. Mas o importante é a brincadeira, é o momento. Vamos começar pela massa, então? Então, como ela é uma massa pequena, a gente vai fazer da mão, não precisa de batedeira, tá? Aqui a gente vai começar. Aqui eu botei a margarina e a manteiga, tá? Entendi. Eu já fiz um teste só com margarina e só com manteiga. Eu não gostei muito, eu achei melhor fazer os dois juntos. Tá certo. Então olha, a gente vai só colocar a manteiga aqui e a gente vai ao vivo agora com informações sobre o caso Flávio, trazendo a primeira informação aqui pra você que acompanha a TV A Crítica. Mica? É isso mesmo, viu, Lúdia? De você de casa agora são quatro horas e a gente vai ao vivo direto pra delegacia de homicídios conversar com a repórter Amanda Amorim, que tá acompanhando todo o caso, o Flávio, e tem informações recentes agora que acabaram de ser divulgadas pra trazer pra gente pro público do magazine. Amanda, nas acariações houve divergência? Foi isso? Muito boa tarde. Oi, Mica, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui a programação da TV A Crítica. Sim, mais uma vez, viu? Nós estamos aqui na sede, na frente da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, acompanhando o andamento das investigações. ontem estava previsto pra acontecer uma acariação, mas ela aconteceu hoje, entre dois envolvidos no caso. O Mike Vinícius Teixeira, que confessou a autoria da morte na última terça-feira, em um depoimento para o delegado Paulo Martins, chegou a enfatizar que esfaqueou a vítima e que atingiu o Magno em legítima defesa. Nessa acariação, o Magno estava presente. A acariação aconteceu entre os dois, Magno e Mike. No momento que eles entraram ali em uma sala, aqui na sede da DHS, estavam os dois delegados, Paulo Martins, titular aqui da DHS, e também a delegada adjunta, que também está auxiliando nas investigações, a delegada Marília Campelo. O Magno colaborou com a polícia e desmentiu essa versão do Mike. Ele disse que ele não foi atingido em legítima defesa, não, viu, Mica? Essa foi a informação que foi repassada, inclusive, pelo doutor Paulo Martins. Já o Mike, que em depoimento na última terça-feira, confessou o crime, disse que matou o Flávio, que não conhecia a vítima e que os dois tiveram desentendimento lá na casa de Alejandro e que depois ele colocou o Flávio em um carro e jogou lá no Tarumã, ele simplesmente se manteve calado nessa cariação, não quis falar, não quis confrontar o Magno. De certa forma, isso gerou uma certa divergência, até mesmo para o doutor Paulo Martins, que está colhendo esses depoimentos. O doutor Paulo Martins conversou ainda há pouco com a nossa equipe de reportagem e disse que o Mike não vai colaborar com as investigações. Ele chegou a salientar, inclusive, na cariação, que não vai fornecer material genético e que não vai participar de uma possível reconstituição da cena do crime. Nós conversamos com o advogado de Mike, que é o Josimar Bersol. Ele disse que realmente essa informação confere que Mike já tinha se pronunciado referente à morte de Flávio e tudo já foi mencionado e que ele realmente confessou a autoria do crime e que ele cometeu o homicídio sozinho. O delegado Paulo Martins disse que o prazo para concluir esse inquérito policial é de 30 dias, mas deve ser prorrogado. É isso mesmo, porque há muitas divergências, depoimentos contraditórios que não se encaixam. Os policiais chegaram a ouvir mais uma vez o Magno para tentar entender o depoimento dele, já que ele havia mencionado que o crime tinha acontecido por causa de ciúme. Vamos ouvir a sonora do doutor Paulo Martins? Interessante que o Mike, apesar do advogado dele e ele dizer que ele está falando a verdade, ele se nega a qualquer tipo de procedimento. Ele se nega a fornecer material biológico, se nega a participar das diligências, já disse que vai se negar a participar da reconstituição, no caso da... Da cena do crime. Exatamente. Então ele se nega a qualquer tipo de procedimento que possa nos ajudar a esclarecer e confirmar a versão que ele conta na delegacia. Então nós estamos achando estranho, porque se ele está falando a verdade, ele deveria ajudar a polícia a esclarecer de fato que realmente ele está falando a verdade. E quando é que está previsto essa reconstituição da cena do crime? Podemos falar em prazos. Nós temos 30 dias para concluir o inquérito. Provavelmente iremos pedir prorrogação desse prazo, porque é muita coisa para ser feita ainda. E isso vai levar tempo. Não depende só de nós, as diligências. Nós dependemos de outros órgãos, inclusive, e isso leva tempo. Então provavelmente vamos pedir a prorrogação do prazo. e mais pode ter certeza que nós vamos chegar à verdadeira história desse fato e vamos chegar ao verdadeiro autor. Olha, o caso ainda não está elucidado, mesmo com a confissão de Mike. Essa nova fase do inquérito policial deve analisar materialidade e também indícios que comprovem a autoria do crime. Como o próprio delegado chegou a mencionar, deve acontecer uma reconstituição da cena do crime para de fato entender o que aconteceu no dia 29 de setembro na casa do filho da primeira dama do município. Até o momento, os policiais ainda não conseguiram de fato entender os depoimentos dos seis suspeitos. Há muitas contradições, muitas divergências nesses depoimentos e devido a essa questão, a equipe de investigação aqui da Polícia Civil está empenhada de fato para dar uma resposta o mais rápido possível para a sociedade e a partir daí, quando esse inquérito for realmente concluído, tudo será repassado para a Justiça. Meninas, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amanda. E por favor, sinta a vontade de qualquer nova informação que chegue por aí para você repassar para a gente e para todo mundo que assiste aqui o Magazine. E quero te parabenizar e parabenizar em seu nome a equipe inteira de jornalismo da TV É Crítica que está sempre na frente e está sempre trazendo para a gente a notícia quentinha. Eu sei o trabalho que dá, já estive também fazendo um trabalho parecido com o de vocês e para se garantir a notícia quente, em cima da hora, ali, na hora que acontece, gente, dá trabalho. E é o que justamente a nossa equipe tem feito brilhantemente. Parabéns para você e para toda a equipe aí de jornalismo. Amanda, bom trabalho para vocês. Mandia, que é super nova, gente, super talentosa. Um, né, um dos grandes talentos que a gente tem aqui na nossa TV É Crítica, com certeza. E a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre esse caso para você. Mas agora chegou a hora da gente ir para a cozinha, que eu estou curiosa nesse bolo de gulosei. Mas é isso, Ludi? É, um bolo especial aí para o Dia das Crianças. A Nath Cake está aqui e, olha, tem muitos ingredientes que vão agradar a criançada. Inclusive, como a gente tinha dito anteriormente, é um bolo legal para você chamar a criançada para montar, para fazer essa decoração aí. Quem não tem habilidade com chantininho, pasta americana, ou mesmo com saco de confeitar e brigadeiros, pode utilizar, né, essa montagem aí, ó, brigadeiro, palitinho, chocolate granulado, principalmente para o sábado. E a criançada vai que mais gosta, né, de comer doce, né? Ou elas vão gostar de comer a cobertura e o bolo. Pois não é? Então a gente vai dar continuação. É, para amassar a manteiga. A gente botou a margarina e a manteiga e aqui são as duas xícaras de açúcar. E aí, por que margarina e manteiga? A Nath disse que fez um teste e que assim ela viu que o sabor ficou melhor, né? Eu fiz só com a margarina, a massa rapidinho ficou ressecada. Só com manteiga, nosso bolso dói um pouco, porque a manteiga salgada, ela é realmente cara. Então, eu decido fazer assim, os dois juntos. Nas minhas aulas eu sempre ensino para os meus alunos do jeito que eu faço. Entendi. Que é os dois juntos. Como essa massa é pequena, a gente vai bater na mão mesmo, tá? Pode ser uma colherzinha normal ou um fuê. E aí, aqui é o segredo. Na minha massa de bolo eu boto uma colher de sopa de queijo ralado. De quê? Queijo ralado. Mas não é o queijo ralado, o queijo mussarela, não. Isso aqui é aquele parmesão que, assim, o queijo passa lá longe, né? É só o pacote. Porque aquele salzinho dá um gosto especial no bolo. Queijo ralado no bolo. Tô passada. O bom é que cada convidado que vem aqui a gente aprende uma dica nova. Essa eu tenho certeza que vocês de casa ainda não sabiam. Dica da Nath. É assim, né? É queijo ralado, né? Queijo está mais ralado que não sei o que. Não é para pegar o parmesão e ralar em cima, né? É aquele que a gente compra que vem só o farelinho do queijo mesmo. Isso. Mas o cheirinho é forte. Aí aqui, deixa eu só dar uma misturadinha aqui. Então temos duas dicas aqui. Misturar manteiga e margarina, que deixa o bolo no ponto bom e não dói no bolso, porque a manteiga é muito cara. É, realmente. E um tiquito... De queijo ralado. De queijo ralado. Bem ralado. Ficou até engraçado, né? Queijo ralado. Bem raladinho. Olha aí que uma massa bonita. A gente pode até deixar mais tempo, né? Ela ficar bem, em vez de branqueçada, né? Mas assim, não precisa tanto, porque como é uma massa pequena, eu não tenho habilidade de bater muito. Se quiser bater na batedeira, pode, né? Pode, até pode. É como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Eu costumo pegar o útil e agradável. Porque nem todo mundo tem batedeira, micro-ondas, forno, aqueles forno industrial. Então eu sempre faço o mais prático. Aí aqui, agora, a gente vai jogar os ovos. Aí outra coisa, né? A gente não precisa botar a essência, porque o queijo ralado, ele já quebra esse cheiro do pitiu do ovo. Então já não precisa botar. Aí só faz misturar. Dá e mexer. É, só tem que ter um pouco de braço. Ó. É como que já vai fortalecendo o braço. Só um lado que fica bombado. É igual tenista, né? Tenista só um lado também que fica mais forte. E eu sou canhota, aí que piora mesmo. Ó. Fez a mistura. A gente começa com o trigo. Aqui eu botei o trigo sem fermento, pra botar o fermento só no final. Mas não tem problema botar o fermento junto, tá? Comprar um trigo com fermento. Isso, porque, na verdade, os antigos falavam, né, que se a gente batesse o fermento e tal, o bolo sentava. Mas não. Ele sentava quando eram aqueles fermentos naturais, antigamente, que não tinha esses fermentos feitos, processados, né? Aí quando eram aqueles fermentos mesmo naturais, que a pessoa fazia em casa, realmente sentava. Mas desses, não, não tem problema bater. Só que eu compro de trigo sem fermento já. Só bato no final mesmo. Mas não tem problema, tá? Tanto faz, né? Uma opção ou a outra. Vai sair o bolo do mesmo jeito. Aí aqui, ó, eu misturo sempre o trigo primeiro. Porque se eu misturar ele com a manteiga e os ovos, ele vai ficar tipo talhar. Quando eu jogar o leite. Aí agora que entra o leite. Aí vai só intercalando. Só vai intercalando o leite e o trigo até... De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, até acabar. Tá, então enquanto vai nesse processo de pouquinho em pouquinho até acabar o leite e o trigo, vou passando já os ingredientes pra você tirar aquela foto, anotar aí no seu caderninho de receitas, pra garantir essa massa pro fim de semana. E olha só, pra esse bolo você vai precisar de duas xícaras de açúcar, duas colheres de sopa de manteiga, com duas colheres de sopa de margarina. Além disso, três ovos, três xícaras de trigo, uma xícara de leite líquido, uma xícara bem caprichada, tá gente? Duas colheres de chá de fermento e uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, aquele de saquinho, que é a dica da Nath pra quebrar um pouco o doce do bolo. Para o recheio e cobertura, você vai precisar de duas caixas de creme de leite, duas caixas de leite condensado e cinco colheres de sopa de chocolate 50% cacau e cinco colheres de sopa de achocolatado. Já já a Nath vai explicar o porquê dessa mistura também. Isso também. E pra decorar, todos os tipos de guloseima que você puder comprar ou tiver em casa. Desquete, bolso de chocolate, jujuba, chiclete, brigadeiro, palitinho, bolacha, o que tiver. Granulado colorido, coco, fica muito bom também. Granulado, tudo que você puder colocar. Colocando, às vezes fica bonito também. Então todas as opções que você tiver aí na sua casa, já coloca pra garantir a beleza do bolo. Aqui só é um pouco demorado a mistura, né? Mas... Enquanto a gente vai fazendo essa mistura aqui, podemos atender ligação? O pessoal ganhar 50 reais, diretora? Podemos? Então vamos lá. Liga aí. 21, 23, 10, 20 pra você participar. E agora ganhar 50 reais cantando ao vivo aqui com a Mica. Olha, eu tô até sentada aqui. Por quê? Porque eu tô esperando. Esperando, sabe o quê? Você ligar. Porque agora não é mais voucher não. Agora, sabe o quê? É dinheiro mesmo. Agora o assunto ficou sério. Vou até me levantar. Agora ficou sério. Chega pra cá 21, 23, 10, 24 horas, 13 minutos. Agora é dinheiro que eu vou te dar. Não tem negócio de, ai, tratamento. Ai, não, vou te dar um bolo. Não. É dinheiro. 50 reais. Você só tem que passar aqui na TV e pegar. Então tá bom demais. Liga pra mim que você vai fazer, sabe o quê? Vai escolher o ritmo que você quer. Você viu que já saiu gospel. Então tem sertanejo universitário, forró, pop e pagode. Escolhe. Fica ali afiado. Se puder, chama até o vizinho pra ajudar. Acompanha a letra da música. Na hora que parar, você tem que cantar junto. Tem que cantar, viu? Cantar junto pode ser com o vizinho, né? Eu não vou cantar com você, não. E a letra não vai estar mais ali, não. Vai cantar sozinho mesmo, viu? Então vamos brincar? 21, 23, 10, 20. Quinta-feira. Tarde que inclusive tá chovendo em alguns bairros daqui de Manaus. Então vem pra cá. Vem se aquecer no magazine. Vem brincar com a gente. E ainda levar pra casa 50 reais. Ó, já tem gente ligando. Oi, alô? Oi, alô? Alô? Quem tá falando? Alô? É, Renata. Renata? É, Renata. Isso, Renata? Isso. Renata, você fala de que bairro? São... São Geraldo. São Geraldo. Tá chovendo por aí, Renata? São Geraldo. Pouquinho, pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Então pronto. Vem aquecer a voz aqui com a gente no magazine. Qual o ritmo que você prefere? Forró, pop, pagode ou sertanejo universitário? E ainda tem sertanejo raiz também. Ok. Pagode. Pagode. Tem gente com você aí na sua casa? Não. Tá sozinha? Só eu. Então pronto. Só você e Deus. Tá muito bem acompanhada, então. Então vamos lá. Vou soltar, tá? É isso. Vou soltar a Renata. Então vamos lá, soltar o som pra Renata agora. Pra ela acompanhar aqui e na hora que for preciso soltar o vozeirão com a gente. Vamos lá, pagode pra Renata. Eu acho que escondidinho é mais gostoso. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pé, é um lance criminoso. E agora? Lance criminoso? Acertou! Acertou! Vamos lá, papura, mas restante, ó. Vamos, pagode! Êêêêê! Acertou! Obrigada! Muito obrigada pela sua participação, viu? Quase o hino do Magazine, esse daqui, não é não? A gente sempre toca por aqui. Meu amor, muito obrigada pela sua participação, tá? Continua com a gente. Você viu que a Lúcia tá preparando um bolo gostoso pro dia das crianças? Vim, sim. Não é? Fica de olho nessa receita, hein? Depois tem um... Uma gloseima muito gostosa também, que é um lanche de forno super gostoso. E daqui a pouco tem Vida Animal, que tem uns vídeos divertidíssimos, viu? Conto com a sua companhia aí, tá bom? Então, continua essa tarde coladinho aqui no Magazine. Beijo pra você, boa sorte. Não desliga que a produção vai te dizer como é que você faz pra passar por aqui e pegar os seus 50 reais, viu? Aproveite! Bom fim de semana já. Agora, Ludi, e esse bolo aí, hein? Pois é, menina. Já tomei o lugar da Nath aqui. Ela preparou a massa, dividiu em duas formas pra poder fazer as camadas certinhas do lado de rechear? É, porque bota só numa forma, ela vai ficar bem alto. Nas duas, a gente respira bem o bolo. Eu prefiro dividir nas duas, tá? Entendi. Aí bota no forno pré-aquecido a 180 graus, durante uns 30, 40 minutos. Por aí, tá? Deixa eu botar pra cá. E aí, brigadeiro já está pronto. Aqui é o brigadeiro de chocolate, mas você pode fazer o brigadeiro da sua preferência. É, eu preferi chocolate porque é o que as crianças mais gostam, né? O brigadeiro de chocolate. E aí vai recheando. Aí eu recheei duas camadas, agora vou deixar com a profissional. Já dá pra trabalhar com o bolo. Né, menina? Uma concorrente pra mim. Jamais, amigas, parceiras. Ó, o que eu posso fazer é a prensagem, né? Que a gente faz no saquinho, transparente, dentro da forma, bem bonitinho. Aqui nesse caso, nem precisa tanto, porque como vai ser um bolo com chocolate ao redor, aí não precisa. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu só vou passando o brigadeiro ao lado, pode fazer com chantilly também. Alguma coisa que segure, que firme, né? É, tem que ser alguma coisa que colhe. É, uma espécie de colinha. Só não pode passar a americana, que ela é dura. Ela não cola, né? Isso. E aí? Você vai passando ao redor, não precisa ser muito bonitinho, não. Só mesmo pra... Porque o chocolate vai cobrir, né? Isso. Você pode intergalar também as camadas de recheio, pode ser de brigadeiro branco, leite e vinho, brigadeiro de chocolate. É. E depende também do brigadeiro do chocolate que você vai botar ao redor, vamos supor. Se for um bis, ele é um chocolate baixo. Então tem que ser mais baixa as camadas do chocolate, do bolo, na verdade. Ou então a gente tem que emendar dois bis juntos pra poder ficar alto. Como esse aqui, esse chocolate, né? Chama ele de Kit Kat, ele já é mais alto. Aí a gente pode fazer já uma camada mais alta. Entendi. A gente tem uma telespectadora, a Tatiana Videl, tá pedindo a forma do bolo. Olha, esse que a Nath preparou, ele tem mais uma camada. A gente tirou só pra ter tempo aqui de mostrar tudo. A forma que ela utiliza é essa daqui, mas não necessariamente ela coloca a massa até aqui em cima, né Nath? Não, não pode. Só até a metade mesmo. Só até a metade, porque se você fizer até aqui e for cortar, pode ficar desigual, né? Demora pra assar o meio do bolo. Às vezes se a gente encher muito, ela vai pufar e vai derramar no forno. É, porque ela é bem alta, ela é quase um palmo. Então, metade e aí faz em mais de uma. E aí já passou a colinha. Aí tu me passa o chocolate, por favor. E agora vamos começar a colagem. Aqui esse Kit Kat que eu comprei, ele é um que ele quase não tem, que ele é rosinha. Eu acho que eles são limitados, assim, que eu quase não vejo deles. Aí sempre cortando, porque se a gente botar ele inteiro... Ele é quadradão, né? Ele é quadradão, aí fica mal feito. Que outro tipo... Ó, dá pra colocar em volta o chocolate, dá pra colocar esses palitinhos aqui também. Bolacha recheada. É, bolacha recheada, aquela wafo, dá pra colocar até a bolacha amido de milho também. Também. Que é a mais acessível, mais baratinha. Aquela também, a bolacha de champanhe fica muito bonita. Pois é, então qualquer coisa que seja mais compridinha assim, dá pra você colocar e cobrir o bolo. Só tem que garantir alguma coisa pra firmar por fora, porque nem sempre, dependendo do tempo que você vai deixar esse bolo exposto, o chocolate consegue firmar ali no brigadeiro, né? Ele também pode até derreter. Tem que ter uma segurança. Por exemplo, no pronto ali ela colocou uma fitinha rosa. É, aí o truque dele é a fitinha, que eu vou botar uma amarelinha nessa, né? Que dá, inclusive, um charme a mais na decoração. Uhum. Deixa eu só colar aqui o finalzinho. Faltam só umzinho. Só umzinho. Aí encaixa aqui. Pronto. Aí por cima... Por cima a gente... Dá nem por feito, né? Bota do jeito que a gente quiser. Aqui eu vou fazer só um lacinho aqui, só pra... Pra gente segurar bem. Não precisa apertar muito, não, né? Não, não. Só mesmo pra... Dar um charme. Pode ser vários tipos de laço, né? Esse aqui é o mais prático. A gente amarrou, deu um nó e já era. Mas tem uns mais difíceis, que fica bem mais bonito também. Mais trabalhadas, né? É, são mais trabalhadas, mais detalhistas. A perna do nosso laço ficou meia grande, mas tudo bem. É o charme. Aí aqui por cima. Aqui eu vou fazer uma base. Aí tu vai me ajudar a rechear. Qual é o chocolate que tu gosta? Branco ou preto? Todos. Vou botar um branco. Ah, põe no centro. Pode ser um brigadeiro também? Pode ser. Eu queria uma faca, Ludinho. Pega. Só pra eu cortar aqui a pontinha do... Palitinho. Corta a pontinha, né? Esse caso não dê, vai ficar do tamanho. Ah, entendi. E dá um pouquinho de trabalho pra montar, mas fica muito bonito o bolo depois. Mas com certeza esse dá bem menos trabalho do que se fosse trabalhar com uma manga de confeitar, né? É, dá. Ainda mais quando é bolo colorido, que a gente tem que tingir, né? É. Aí que dá mais trabalho mesmo. Aqui. Aqui. Ui. Deixa eu mirei mais um pouco. Pronto. Peraí que o bicho ficou mais... Pronto, não sei o quê. Uma ajeitadinha. Pronto. Aí agora... Aí agora fica a teu critério. Aí toma um jeito que eu achar mais bonitinho. Cada camadinha. Isso. Cada... Vou pegar uma colherzinha. Cada parte tu bota um pouco. Esse aqui é branco, né? Isso. Preenche tudo. Agora esperando assim. Uma já. E a criançada vai amar participar desse momento. Acho que eles vão ficar tão concentrados que ele pode até não comer tudo na hora que tá fazendo. Deixar pra depois. Eu até vi uma piada uma vez no Facebook dizendo que a nutricionista manda comer um prato bem colorido, né? Aí olha pra esse disquete e a gente lembra disso. Bem coloridinho. Aí já... Já fiz o lambão. E aí por último... Por último. O outro. O outro aqui. Deixa eu passar pra cá. E tá pronto, gente, o bolo. Olha só. Nem precisa levar na geladeira, né, Nath? Não, não. A não ser que a gente vá colocar o muito quente e aí ele chega a derreter. Mas isso aí é de menos. Prontinho o bolo cheio de guloseimas. Pode intercalar com jujuba, com chiclete, o que você quiser, o que você tiver em casa. E aí depois é só chamar a criançada pra experimentar. E eles vão amar. Eu não sei se eles vão começar pelas laterais, por cima ou pelo próprio bolo, né, Nath? Pois não é? A gente aqui no caso vai começar pelo bolo mesmo. Só que eu vou pedir pra você cortar. Bota essa aqui que tá mais perto, né? Pra não... Aí agora vem o tchan, 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 tchan. Abriu o laço. Continua tudo firme, tudo em pé. Tudo firme. Ai, meu Deus, o negócio vai na minha mão. Qual a parte que tu quer? É uma fatia zona desse tamanho? Não, mas aí eu vou cortar lá em cima. Não sei, eu quero essa daqui da branquinha. Eu falei, meu Deus, vai dar quatro fatias desse bolo? Depende da pessoa, né, que for comer. Isso aí, tá de boa. Deixa aqui o prato dinâmico pra ela comer depois. E olha, foi recheado por mim, tá? Chegou. Perceba a precisão das camadas. Gente. A massa fica bem embaladinha. E aí, o queijo enrolado? Dá pra sentir que tem queijo enrolado? Tinha esquecido o queijo, peraí. Vou pegar só a massa. Não, não sente? Não é? Nadinho, dá pra sentir nadinho no queijo enrolado. Ele tira aquele adocicado do bolo. Diferencia. Bom, 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 bom. E tem mais depois? Nosso lanchão. O que é que tem nesse lanchão? Pão de forma, tipo um creme rosê que eu fiz. Queijo, presunto e um pouco de calabresa. Mas aí pode mudar, né? Fazer outros sabores. Essa receita a Nath vai ensinar já já pra gente. Pode ficar à vontade aqui. Obrigada. Porque agora eu vou ali pro sofá conversar com o Carlos Augusto, que foi o vencedor do 14º episódio do The Box. Seja bem-vindo. Tô estilosa, adorei. Ah, obrigado. A risada nossa não chegou lá, não, né? Não. Porque a gente tava conversando aqui quando a gente viu e o alto pra caramba na ilha. E olha, o Carlos foi ontem, né? O vencedor do episódio. Teve aí como convidada a Brenna Dianar. Como foi a repercussão? Pessoal, todo mundo te ligando, te marcando nas redes sociais? Nossa, eu tô sem dormir. Porque eu recebi muitas mensagens, né? Eu tenho quase 5 mil seguidores no Facebook. E assim, era uma mensagem através do mensagem, através de publicações, de ex-alunos, de ex-colegas de trabalho, de gestores, de vários. Aí, você tem Instagram e Facebook, né? Tenho. Desloga o Instagram aí, já pra gente, né? Pode divulgar. Pode divulgar, pode divulgar. Pode. Meu Instagram é carlosagustovelazquez. E o Facebook é carlosagusto. Carlos Augusto no Facebook e carlosagustovelazquez no Instagram. Quem foi que te incentivou ou que te incentivou a se inscrever no The Box? Eu sempre gostei da culinária. Sempre achei, assim, uma arte. Eu vejo a culinária, às vezes, eu não só sou de provar, de comer, mas eu admiro um prato bem arrumado. Então, os programas de reality de culinária me atraem. Então, quando eu vi a chamada, eu disse, eu vou me inscrever nesse programa. Eu já tinha participado de um programa num shopping daqui da cidade. Em 2017, entre 100 participantes, eu fiquei pra finalista como um dos 10 finalistas. Olha, então você já tinha uma certa experiência em competição envolvendo gastronomia. Sim, sim. Essa foi a minha primeira experiência e essa sendo a segunda. Essa foi a segunda. Eu queria saber o seguinte, eu sempre fico curiosa de saber qual a dificuldade que as pessoas sentiram. Porque, às vezes, só assistindo, a gente acha que tiraram de letra, principalmente quando é o vencedor. Na primeira caixa que você recebeu, tinha funghi ali, né? Sim. E o que você sentiu mais dificuldade ali? Com funghi, porque até então eu não tinha preparado nada com esse ingrediente. Nunca tinha preparado. Sim. E aí veio a segunda caixa depois, que era uma caixa temática, né? Caixa temática. Tipo o Estado, os brasileiros. Isso. E você recebeu a paraense. A paraense, escolhida pela Gerlani, que tinha vencido a primeira etapa. Quando abriu, você disse o quê? Agora eu tô feita fácil ou tá difícil? Fiquei surpreso novamente, porque é um desafio. De repente você abrir uma caixa e ver, vamos dar um exemplo, eu ver um pato e ver um tucupi. Eu já sei o que eu vou fazer aqui, um pato e um tucupi. Mas eu ver uma macaxeira, ver um ingrediente diferente. Na hora vem, meu Deus, tem que criar algo daqui. O que vai sair daqui? Não sei o que vai sair desse camarão, disso aqui, do quiabo, né? Dos ingredientes que estavam ali. Então, a gente tem que ser... A primeira ou a segunda caixa? Pra mim, as duas caixas foram difíceis. Mas na segunda, quando eu tava mais seguro, foram mais minutos, eu já me senti mais tranquilo, mais confiante no desafio. O que eu percebo é que sempre no segundo desafio, no primeiro, eles estão sempre muito nervosos, independente do que tenha na caixa. Porque é a primeira experiência, é o primeiro contato com a cozinha, é o primeiro tudo. Aí depois que passa, né, esse teste, no segundo, apesar de, às vezes, os ingredientes serem mais difíceis, eles estão um pouco mais relaxados... Sim. Pra poder fazer e ganhar. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. O que você acha que fez diferença pra você levar? A diferença foi no sabor. No sabor, porque eu peguei um prato com camarão, uma caixa com camarão, né, os camarões ali, uma farofa, o quiabo, o tucupi, o dendê, o leite de coco. Aí eu disse, eu não vou refogar só o camarão, que é óbvio, no azeite de dendê e no leite de coco. Isso é óbvio, é muito fácil fazer isso. Mas eu coloquei o tucupi, porque eu tinha que usar todos os ingredientes da caixa e valorizar o tempero do Pará. E valorizou, ficou uma delícia e quero que você aproveite a oportunidade pra incentivar as pessoas que estão acompanhando, né, essa segunda edição do The Box e ainda pensando, ai, queria participar, será que me inscrevo, será que me inscrevo? Lembrando que pra essa edição não tem mais como se inscrever, todos os episódios já foram gravados. Mas para o ano que vem, não perca a oportunidade quando a gente anunciar, porque tem muita gente que fala, ai, queria participar, ai, eu sei cozinhar. As pessoas me param na boca, sei cozinhar, quero participar do The Box. Mas aí na hora de se inscrever, a pessoa arrega, vamos dizer assim. Nós estamos em setembro, eu sei que essa divulgação foi em junho, não foi? Olha o mês de junho, acompanhando, julho, seletiva, agosto, gravação. E a gente já, em setembro, começou o programa e a gente está em outubro. E eu vejo os comentários, quando vocês postam o programa, hoje tem The Box. Ah, eu quero participar, como eu faço pra participar? Gente, existe todo um cronograma, um planejamento, pra que o reality aconteça. Não é assim, hoje eu vou participar, não existe isso. Mas aí quando a gente lançar de novo as inscrições, se inscrevam. Não percam tempo, não deixem pra depois. Não é quando o programa já está no ar. É. É dois, três meses antes. E agora que você já fez o prato lá, trabalhou com fung pela primeira vez, já reproduziu ou o primeiro prato ou o segundo da caixa em casa? Ainda não, não, não. Não, muitos convites de amigos, muitos convites. Agora todo mundo quer, né? Não, eu tenho colegas, amigas, que estão dizendo, eu quero também cozinhar na minha cozinha e trago aquele avental do The Box. Ah, é? Mas todos lembram. Eu digo, eu tenho, está guardado assim. Todos lembram. Estão guardado, eles querem, questão que eu vou, que eu vou, de usar esse avental e dizer que o vencedor desse episódio está cozinhando na cozinha deles. Agora você é professor, né? Mas eu vou, amigos, eu vou, sou, sou professor. E na sala de aula? Nossa, hoje eu cheguei na escola, foi aquela receptividade, eu quero até agradecer a minha gestora que me colocou à disposição, né? Me liberou para estar nessa tarde aqui com vocês, a professora Aline Campos, da Escola Antenor Sarmento, onde eu trabalho manhã e tarde. Você trabalha com crianças e adolescentes? Ah, é, trabalho adolescentes e adultos. Ah, legal. E jovens e adultos. E eles o que que disseram? Ah, professou, me abraçaram. Virou sucesso na escola. Eu queria atender isso, hoje conheço uma alegria na escola. Que bom, a gente fica muito feliz de proporcionar isso a vocês, e mais feliz ainda de vocês terem se inscrito, participado, topado, né? Participar desse reality. Sucesso para você. Não sei se pretende seguir pela área de gastronomia. Ah, vou fazer gastronomia. Ah, olha aí. Que uma coisa, hein? Tampouco, eu perguntei, vem cá, me diz uma coisa, você cozinha assim? Não, diariamente não. Eu gosto daquelas comidas de Natal, eu digo, ah, Denada, você gosta de cozinhar só uma vez por ano, né? Só uma vez por ano. Eu gosto de comida bistrú, comida bistrú. Aí agora ele está se interessando em fazer gastronomia, e com certeza os amigos vão cobrar que você cozinhe mais vezes. Vão, vão, vou estar na cozinha deles. Não vai dar para cozinhar só no final do ano. Meninos e meninas, colegas, meus colegas, eu vou estar assim, na cozinha de vocês. Olha, o Instagram está aqui na telinha já, né? O Instagram dele está aí. Sigam, vou já te seguir também. E o Facebook é Carlos Augusto. Tá certo, obrigada. Obrigada, viu, Carlos? Meninas lindas, maravilhosas. Foi um prazer imenso estar aqui. Que eu que vou sair aqui um pouquinho, mas vocês continuem aí batendo esse papo, viu? Certo. Olha, vem você para cá, que a gente estava falando ali sobre comida, sobre diversão, sobre a casa da gente, não é verdade? E agora chegou aquele momento em que eu amo, que é falar sobre os animais. E falando aí dos animais, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quantos animais de rua tem em Manaus? A situação é preocupante, viu? Manaus tem mais de 300 animais em situação de rua, gente, e de abandono. Mas aí tem notícia boa também. Graças ao trabalho de abrigos, a situação de alguns bichinhos encontrados na rua pode ser completamente revertida em cuidado e amor. E hoje, no quadro Vida Animal, nós vamos mostrar o trabalho de duas mulheres que se empenham muito nesta causa. Nete é bióloga, Altami, médico-ortopedista aposentada. Há 10 anos, as duas uniram forças. Surgiu o projeto Protetores dos Animais. Nós somos duas loucas. É um grupo de duas que pega 350 mil cachorros, vai com polícia, vai na DEMA. A delegada da DEMA não aguenta mais a gente. Mas a gente continua indo, denunciando. E aqui, cada um tem uma história diferente. Todos eles têm uma história triste que se torna, depois que a gente pega, trata, ama, felizes. Encontramos um lar, famílias que gostem porque a gente faz monitoramento, a gente vai primeiro na casa porque a gente ama esses animais. Por exemplo, nós pegamos o famoso combo, que é o coro, ele teve uma fratura exposta. Encontramos ele atropelado ali na feira do coroado. Ele fez a cirurgia com o doutor Chalaco, fratura exposta. Logo em seguida, ele teve sinomose, nós tratamos. Ele teve reliquiose, nós tratamos. Fizemos uma cadeirinha de roda que ele não andava. Hoje está esse neguinho correndo aqui, que você está vendo. E assim é que a gente vai querer que vai lá e que aconteça. Não vamos conseguir, porque a gente não desiste nunca. Em Manaus, são mais de 300 animais entre cães e gatos que vivem em situação de rua e abandono. Laika era um desses. Foi resgatada em estado crítico. Hoje, através do esforço da ONG, melhora a cada dia. A reabilitação dela está excelente. Ela já tem sensibilidade nas patas, já começou a fazer acupuntura. Então, creio que nos próximos meses ela já vai estar dando uns passinhos. Inclusive, a gente está atrás de uma cadeira de rodas. Estamos querendo uma doação para uma cadeira de rodas. Eu acho que com a cadeira ela vai ter os movimentos, ela vai melhorar. Ela vai ter um exercício melhor, além da natação e da acupuntura. Mas ela já está tendo sensibilidade nas pernas, coisa que ela não tinha quando a gente a resgatou. As duas conseguem distribuir os afazeres e dar conta de toda essa turma. Porém, o espaço precisa de doações para manutenção. Vocês têm um espaço aqui que é até grande, mas precisa de uma manutenção. Afinal de contas, são 27 cachorros que precisam de apoio, precisam de alimentação, precisam de medicamento, precisam de toda uma área própria para que eles possam habitar. Sim, verdade. Nosso dia a dia aqui é como todas as pessoas que têm entre 20, 100, 200 animais é complicado. Nós não gastamos só com rações. A gente gasta no dia a dia com material de limpeza. Agora com a Laica a gente precisa, usa muito, muito, muito tapete higiênico, fraldas. Então, assim, mas o mais importante para a gente ainda seria se a gente conseguisse doações de rações. A gente iria ficar mais felizes e ir atrás do resto, né? Que é material de limpeza, conta de luz e de água que é absurdamente alta, porque a gente lava todos os dias, a gente limpa todos os dias. A gente tem que pagar jardineiro para fazer a manutenção do quintal por conta dos animais, por conta dos ectoparasitas não chegarem até eles. Então, a manutenção do dia a dia é complicada. Não é só aquele animalzinho que você vai pegar da rua quando as pessoas pedem. Olha, só aquele bichinho que você vai tirar. Dá só um cantinho para ele. Não é assim. A gente precisa do cantinho para ele, mas a gente precisa vacinar, a gente precisa castrar, a gente precisa medicar esse bichinho e depois prepará-lo para uma adoção. Ou seja, nós estamos gastando com vacinas, com castração, né? Castração que é essencial para uma doação responsável. Pode entrar em contato através das nossas páginas no Instagram, que é Protetor dos Animais Manaus, ou pelo Facebook é Protetor dos Animais Manaus Amazonas. E também pelo 982-23-9654, aí a gente está à disposição para receber doação. Gente, receber doação, tá? Um sentimento que ultrapassa os desafios. Um amor de chegadas e partidas. O negócio é o seguinte, a gente chora duas vezes, quando vai buscar e quando vai doar. Porque a gente se apega, a gente se apaixona, a gente chora quando vai pegar pelo sofrimento do animal. E depois chora porque tem que dar ao animal, entendeu? E aí a gente vai visitar, o animalzinho reconhece a gente, isso é uma compensação. Há um choro de tristeza e um choro de alegria. Porque a gente dá uma qualidade de vida para um animal desse. Para a gente é muito gratificante. Muito, muito, muito. Eu passei 45 anos da minha vida salvando vidas. E só pude... Hoje eu me sinto totalmente recompensada continuando a salvar vidas. Principalmente desses anjos que não falam. Nós somos a voz deles. Lindos, lindos depoimentos, né? Da Altamia e a médica aposentada e da NET também. E você de casa? Às vezes a gente tem, né? Tem material sobrando em casa de animais. Pode doar, viu? E algumas pessoas quando vão fazer as compras dos seus animais acabam comprando. Você pode entrar em contato com a NET, tá? Que é a bióloga. Através do telefone. Anota aí. 9-8-2-23-9-6-5-4. Repetindo. 9-8-2-23-9-6-5-4. E dá uma ajuda aí para que ela possa cuidar de mais animais ainda, né? Retirar outros bichinhos que estão aí sofrendo pelas ruas da nossa cidade. E agora, chegou aquele momento, sabe de quê? Da gente ficar mais, ó, apaixonado pelos pets. Vamos ver as fofuras aí que estão chamando atenção. Gente, é cada vídeo na internet, você não imagina, não. A gente escolheu alguns. Coloca na nossa tela aí a quinta posição do dia aqui do Vida Animal. Você sempre vai passear com o seu bichinho, assim, de estimação? Mas você já imaginou essa cena? Um bichinho levando o outro para passear, meu povo, que fofura é essa? Olha só. O porquinho pegou ali na coleira, né, na corrente, e tá lá na cordinha, né? E tá levando o gatinho para passear. E sabe o que eu achei mais incrível? Gato é um animal meio difícil de levar para passear. O cachorro aceita na boa, mas o gato nem sempre aceita. Só que esse gatinho tá super confortável, olha aí. Tá indo passear, só vai até onde alcança o fio. Não tá sendo mal criado com o porquinho. Eu acho que ele tá até agradecido pelo porquinho estar levando ele para passear. Gente, que coisa mais linda, olha. É lindo, né, quando a gente vê os animais assim, um, né, de uma espécie, o outro de outra, mas se entendendo tão bem. Parabéns, viu, para esse porquinho, para esse gatinho. Esse foi o dono que ensinou. Ensinou muito bem, ensinado, não é não? E agora vamos para a quarta colocação. Gente, eu já vi muita coisa. Já vi gente tratar cachorro como filho, né, dormir na mesma cama. Agora, trocar de lugar com cachorro? Como é isso, Mica? Vamos ver? Olha aí. Me conta. Me conta como é isso, hein? E escuta só essa situação. Aí o seu cachorro decide levar você para passear. Será que essa dona queria ensinar alguma coisa para esse cachorro? Ainda bem que é dentro de casa. E, gente, ele fica de duas patinhas. Parece que ele está imitando o humano mesmo. Olha lá, olha lá. Vai levando, vai levando para passear. É, ele está muito bem ensinado. Agora, essa dona, eu vou te contar uma coisa. Deve ser por isso que esse vídeo fez tanto sucesso assim na internet. Agora vamos, vem para cá, vem para cá, que eu vou te mostrar a nossa terceira posição nesse ranking, tá bom? Presta atenção. Você já viu criança com sono? Você, às vezes, fica com sono na aula, assim, já deu aquela cochilada? Agora, presta atenção nesse bichinho que está cochilando aqui. Meu povo, por que que não dorme de uma vez? Olha, parece um patinho de borracha, de plástico. Ô, meu Deus, não aguentei. Para. Eu quero ficar acordado, mas ninguém me deixa. Ai, meu Deus. Olha a briga, olha a briga. Quem vence? Ele ou sono? Ele ou sono? Ele ou sono? Vai, 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 vai. Pescou. É um patinho pescando, cochilando mesmo. Gente, não parece de verdade. Parece um desenho animado, não é não? Lindo o patinho. Como assim? Quem me chamou? Lindo demais. E agora a gente vai para a nossa segunda posição. É um cachorro que acusa a cadela? Como assim? Ele entrega? Ih, não sei não. Vamos ver essa situação. Eu só quero saber quem foi que fez xixi no tapete. Foi a Artemis Orion. Eu só quero saber quem foi que fez xixi no tapete. Foi a Artemis Orion. E agora, gente? Eu não sei se ele está entregando, se foi ela mesmo ou ele está tirando a culpa dele. Mas como é que é esperto, né? Às vezes a gente fica admirado como que eles são tão espertos nesse ponto. Não tem condições. Você que tem vídeo na sua casa, do seu cachorro, manda para a gente também. Mas, mas espera aí. Tem a primeira posição de hoje. A primeira colocação de vídeos. A gente está aqui com um vídeo de um gato. Agora, presta atenção. Você sabe como é que funciona. A primeira colocação, você tem que adivinhar aí o que acontece depois. Então, vai assistindo e já liga para mim. 21, 23, 10, 20. Para você ganhar aí um banho e tosa na Unipet. Lá onde eu levo o meu cachorro também, o Jeremias. Eles cuidam muito bem dos nossos bichinhos. Presta atenção, vai ligando para mim e vai assistindo o vídeo, tá bom? A gente vai soltar o vídeo aqui. E aí você tem que dizer o que vai acontecer depois que a gente voltar com o vídeo completo. O que esse bichinho vai inventar? É um gatinho. Vamos soltar o vídeo? Vamos para o pessoal ver? Enquanto o pessoal liga, 21, 23, 10, 20. Estou aguardando a sua ligação e presta atenção. Olha esse gatinho. Foi lá, tirou todas as cobertas que estavam dobradas. Está tirando, está tirando. E o que você acha que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com esse gatinho? Ele vai continuar a tirar o último e vai se deitar no chão, fazer um ninho ali para ele descansar. Ele vai subir, ele vai puxar coisas ainda da gaveta que tem aqui. Três opções para você. Deitou no chão, entrou aí na caixinha ou abriu e continuou bagunçando as gavetas. O que você acha que vai acontecer? Valendo aqui um banho e tosa na Unipet, que fica aqui, perto da TV, que inclusive amanhã estarei lá levando meus Jeremias para tomar banho e dar aquele up no visual dele. E você está querendo dar um up no visual do seu bichinho, da sua casa? Às vezes o bichinho aí, o animalzinho de alguém da sua família, que você também gosta muito. Chegou a hora, liga para cá, 21, 23, 10, 20. Estou aguardando você me dizer o que vai acontecer com esse gato. O que esse gato vai aprontar, hein? Está tocando? Vamos lá, atender? Oi? Alô? 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 Oi, quem está falando? Alô? Estou te ouvindo, pode falar. Aqui é Luísa, aqui para o zumbi. Como? Luís do zumbi, Luís? Está me ouvindo, Luís? Isso. Luís, me conta uma coisa, você tem animalzinho na sua casa? Tem, dois cachorros. Dois cachorros? Ai, 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 é bom que já vai ficar bonito esse cachorro, hein? Bonito e cheiroso, três ou dois? Deu três. Três, vamos lá, pelo menos o último já está com banho garantido e a tosa também. O que você acha que vai acontecer aqui no nosso vídeo? Você acha que o gatinho vai se deitar em cima das cobertas? Você acha que ele vai entrar ali no local, na caixinha onde ele tirou as cobertas? Ou ele vai continuar bagunçando aí as gavetas? Ele vai entrar lá. Ele vai entrar aqui na caixinha de onde ele tirou os lençóis? Isso. Pronto. Valendo o banho tosa da Unipet. Vamos ver. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo e saber o que esse gatinho sapeca vai fazer. Soltou. Tirou as cobertas. Não era assim, entra nesse negócio. Está tirando. Espera aí, Luís. Ó, Luís. Parabéns, 4 horas e 47 minutos. Ganhou um banho tosa e aí você continua na linha que o pessoal vai anotar aí o seu contato, suas informações e dizer quando você passa aqui para pegar, tá bom? Ok, Luís? Alô? Estou te ouvindo. Sim, 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 sim. E se tiver vídeo aí dos seus cachorros, tá? Manda para a gente, para a gente colocar no ar aqui na próxima quinta-feira, combinado? Colocar no ar aqui na próxima quinta-feira, combinado? Tudo bem. Um grande beijo para você. Tá bom, tá bom. Gente, olha. Agora vamos mudar de assunto. O bairro Cidade de Deus, ele ganhou uma nova referência, sim, em serviços lá, principalmente daquela região. São serviços de medicamentos. É a drogaria Bom Preço, conhecida também por vender com preços, ó, bem pequenininhos, com preços lá embaixo, viu? E aí você tem aí imagens e informações, né, sobre a nova Bom Preço, que tá lá embaixo, lá embaixo, com o precinho. Tá curioso? Então vamos lá, confere comigo. Uma grande fila se formou nos arredores da drogaria Bom Preço. Todos estavam esperando as portas se abrirem para aproveitar as promoções de inauguração. É a drogaria Bom Preço e vamos sentar. Vem aproveitar as promoções? Com certeza. Ótimo. E você, o que que a senhora vem comprar? É remédio do meu pai. Vem aproveitar a promoção. É a promoção, lógico. São centenas de produtos em promoção e diversos serviços disponíveis à população. Esta é a inauguração da quinta loja na cidade e está movimentando o bairro. Nós temos 36 cestos e somos nossas maiores promoções. Nós temos de pirona de 99 centavos, nós temos a S-Fantil de 50 centavos a cartela. Então tá tudo muito barato. Uma infinidade de produtos variados ofertados à população a preços de fábrica. 99% são preços que a gente já pratica no dia a dia, em todas as nossas lojas. Então não é só preço baixo para inauguração, é nossos preços mesmo. Na ocasião, as 300 primeiras pessoas que adentraram a loja ganharam um vale no valor de 20 reais para usar como quisessem. Outros serviços estavam sendo disponibilizados de forma gratuita, como testes de glicemia, aferição de pressão arterial, coffee break, entre outros. A gente sempre busca realizar nos finais de semana, dia de sábado ou domingo, também esse tipo de ação. Há três anos, presente em Manaus, a Drogaria Bom Preço conta com unidades espalhadas na cidade. E agora essa é a mais nova, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, para atender ao público do bairro Cidade de Deus e Adjacências. Quem também veio conferir as novidades e promoções da Drogaria Bom Preço foi o seu Antônio e a esposa, dona Terezinha, que aproveitaram para abastecer a farmacinha deles. Vitamina para osso, para pele. Estão bons os preços, estão baixos. Eu estou levando remédio para limpar o estômago, vitamina, remédio para tosse, né? Está em conta. Graças a Deus que abriu uma drogaria hoje para a gente abastecer a nossa farmácia. A Drogaria funciona de segunda a sábado, incluindo feriados, de 7 às 22 horas. E aos domingos, das 8 às 20 horas. Se você procura cosméticos, conveniência ou medicamentos em um só lugar, fica o convite. E você pode ver que a nossa loja tem um mix muito variado. Então, se você quer comprar fralda, sandália, medicamento, refrigerante, você não precisa ir em quatro lugares distintos. Você encontra tudo aqui e com preço muito baixo. Então, você consegue ter toda essa variedade, conveniência, medicamento, perfumaria, tudo para você. Então, você pode esperar um bom atendimento, preço baixo e uma variedade enorme. Olha só, a população aproveitando o preço baixo, né? Não é sempre que a gente tem um preço tão baixinho assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Chega para cá, porque a gente vai para um intervalinho comercial. Daqui a pouco, vou conversar com o Siqueira. Saber as notícias dessa tarde, mas tem também muita coisa gostosa, né? É, tem mais receita. A gente vai aprender a fazer um lanchão de forno cremoso. Uma receita bem legal para o lanche da tarde. Dá tempo hoje, inclusive. Ainda vai dar cinco horas. Se você tiver os ingredientes em casa, fica ligadinho que você vai fazendo a receita junto com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.